Bom, então a gente hoje vai apertar um pouco mais a palavra Sattva Vajaya. Essa palavra, se vocês forem ver aqui no texto de vocês, tem dois links. Um desse ayurveda.com.br e o outro do... Esse do ayurveda.com.br é do... como é o nome dele? Lá da Abra. Daqui a pouco volta o nome dele. E esse outro também falando um pouco sobre esse processo do... Aderson, obrigada. Desse Paulo César, eu nunca tinha visto esse cara. Mas ele estava lá, eu estava procurando coisas em português. Na emenda da gente tem o texto em inglês, Ayurvedic Concepts, desse Indian Psychiatry. Mas que seja. Então, o que a gente quer com essa conversa de agora? Mostrar o que é o conceito do ponto de vista clássico de Sattva Vajaya e ver que ele é muito pequeno. Se conseguir transformar isso numa coisa manual do como operar é difícil. Então, com o objetivo de aumentar a qualidade de Sattva na nossa mente, né? A gente estava falando dos diferentes tipos de personalidade, etc. No intuito de fazer com que irades e tamas eles sejam de alguma forma iluminados, ligados por Sattva. Aí, nesse processo, a abordagem terapêutica dá o aspecto de você ter três coisas. Di, Dairia e Atma Di Vijnanam. Esse é um esloka que a gente vai chegar lá. Que é a noção de você ter clareza do que precisa ser feito. Coragem para fazer o que precisa ser feito. E uma certa glória, um conhecimento, uma ciência de para onde você está indo. A gente vai voltar nesse Di, Dairia e Atma Di Vijnanam. Mas, o que a gente quer falar agora, são desses cinco processos que podem ajudar a gente num lugar de tensão. Tem uma pessoa na tua frente. E você está, digamos assim, tentando ajudar ela. Isso seria uma base de uma psiquiatria ayurvédica. Vamos lá. Então, a primeira palavra é Tintia. Tintia significa você entender, pelo menos a nossa interpretação aqui, o estresse da pessoa. Por que a pessoa está estressada? Ela está estressada porque, eventualmente, a mãe vai morrer. Ela está estressada porque, eventualmente, o filho vai pegar Covid. Ela está estressada porque, cara, que seja, não importa o que ela está estressada. Mas, essa pessoa, ela tem um certo processo obsessivo mental. E ela fica pensando naquilo e fica naquele inferno do Uraga e do Doeixa, etc. E tal. A mente, ela fica se preocupando. Tintia, a gente poderia traduzir isso como estresse, hoje em dia. Ela fica, cronicamente, se estressando com aquele mesmo tópico. Por exemplo, a minha avó, ela, durante 20 anos da vida dela, ela ficou se estressando com o fato que aconteceu e que ela nunca deixou aquilo dali passar. Isso deixava ela amplamente amargurada, amplamente doente. Ok? A gente poderia, de alguma forma, chamar isso de trauma também. Mas, tintia é você ficar se matando lá, queimando a fuça, num nível qualquer, consistentemente. Aí, o que é a segunda etapa do processo psicoterapêutico? Depois que você entender o que a pessoa se estressa e o que ela não consegue não se estressar, ela fica, digamos, escrava daquele estresse, é vichária. Vichária é você começar a ajudar a pessoa a separar. Começar a fazer algum tipo de processo onde ela vai enxergar que aquilo dali aconteceu, mas que outra coisa está acontecendo agora. Que aquilo ali aconteceu, mas que outra coisa está acontecendo agora. Que aquilo ali aconteceu, mas que outra coisa está acontecendo agora. Ou que aquilo vai acontecer, mas que outra coisa está acontecendo agora. Que aquilo vai acontecer, mas que aquilo está acontecendo agora. que aquilo vai acontecer, mas que aquilo está acontecendo agora forçar ela ficar batendo a mente dela pra vir pro presente do tipo você não está mindfulness você não está o poder do agora dá o poder do agora pra ela nesse segundo não sei se ela já vai poder ler o poder do agora nesse segundo ali mas é essa a ideia uma parte do teu problema é que você acredita que ficar pensando no problema é a solução pro problema ficar pensando no problema é aumento do problema vitiare é você tirar um pouco o foco do problema e botar um foco mais no presente isso daqui ainda não é muito necessariamente estar fazendo o dia de manhã cedo é começar a pessoa a construir um canal alternativo de estado mental, então por exemplo nesse lugar a pessoa pode acordar e fazer uma mentalização mas não acordou e não fez a mentalização a ideia de pensamento afirmativo é importante dentro desse vitiare ok? a gente fica reforçando um caminho paralelo o terceiro vai ser urria urria é aqui a ideia de que você vai ter que fazer um esforço ok? depois da pessoa começar a criar um mindset colateral ela vai ter que começar a se confrontar com o pessoal e quando a pessoa não consegue fazer isso não dá pra passar pro terceiro isso daqui é um processo de psicoterapia não quer dizer que tem que funcionar pra todo mundo sempre etc e tal mas se funcionar é desenvolvido dessa forma ok? então no caso lá da minha avó eu chegava lá e aí é claro que eu não tinha estudado isso dessa forma mas se ela ficava toda hora falando do tipo ai por que minha vida por que isso etc e tal eu falava tchau vó volta semana que vem quando ela chegava ali e falava ah hoje eu acordei fiz oração é vó como é que foi etc e tal ter essa noção de que a pessoa ela precisa ser canalizada é o canal 2 do vitiare canalizada pra um lugar decente depois que ela começou a ser suficientemente canalizada a gente começa digamos assim a poder bater um pouco mais na pessoa no bom sentido da coisa de falar você precisa jogar isso fora então do tipo assim a imagem do filho que morreu há 10 anos atrás tem que queimar tem que começar a fazer um esforço pra destruir o outro padrão de pensamento no sentido de que você já tem um bote o navio tá afundando você primeiro construiu um bote aí depois você tem que incinerar o bote queimar a caravela tem que começar a fazer um esforço contra o errado mas primeiro antes de fazer um esforço contra o errado é preciso fazer um esforço a favor de que um bote do certo se torne psicologicamente pulável pra pessoa ok então isso vai ser urria vai envolver um esforço de você conseguir galgar esse lugar de atirar no passado ou no sentido de assim fazer um processo de encarar o trauma e por exemplo um negócio tipo constelação familiar tetariling todas essas coisas que ajudam você de alguma forma a desencarnar do problema e não exatamente reforçar o caminho positivo ok então esse foi o terceiro passo você primeiro você entender o problema segundo você passou a não olhar pro problema e olhar digamos assim pra um bote de salva-vidas do Titanic que tava ali terceiro você começa a entender que não é só você ficar no bote o navio do Titanic ele quando afundar ele vai te afundar junto você precisa destruir o Titanic antes que ele afunde não basta você só cultivar um estado positivo você precisa também muitas vezes arrebentar o estado negativo certo? quando a pessoa começa falando não o que você fala? sim pro professor o quarto é o estado de polir os objetivos dia 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 então nesse estado já tem mais clareza dia deve ser dia vou pesquisar mas o ponto todo é clareza já tem alguma coisa na pessoa ok nesse lugar a pessoa ela já entendeu que ela precisava ter destruído o Titanic que ela precisava ter passado por aquilo só que essa pessoa ela ainda tá muito mole o gesso digamos assim do sair do fundo do poço ainda tá instável então nesse lugar o que você precisa ajudar a pessoa você precisa ajudar a pessoa a ter convivência com pessoas mais sáticos dentro do que é viável viver em lugares mais sáticos não ficar voltando pra dar um alô pra galera do bar precisa fazer o processo que a gente chama de conscientização ok a pessoa já não é mais um alcoólogo anônimo mas ele precisa ser conscientizado de que ele já ele nunca foi curado absolutamente a princípio pelo menos dentro desse contexto que a gente tá conversando é o papo do cara tipo ele já tá há 10 meses sem beber mas ó agora você não pode ir lá dar oi pras pessoas ah mas daqui a um ano vai poder? não ah mas daqui a dois anos vai poder? não enquanto você tiver vontade de ir lá você não pode ir lá você só vai poder ir lá no dia que digamos assim você passar por lá sem saber que você tava lá é esse processo de conscientização do ex-drogado etc e tal de que ele precisa negar aquele traço da personalidade por um tempo ele precisa sabe aquela história do tipo assim eu terminei o relacionamento eu preciso apagar a pessoa do facebook durante uns dois anos pra tipo ah não poder nem ligar pra pessoa se eu digamos assim o facebook já não é tão bom nisso mas na época que você podia apagar o telefone esquecer o telefone da pessoa esquecer onde é que ela mora esquecer o nome da pessoa você ficar num lugar onde você criou muito mais clareza do quanto aquele vício ele ainda tem uma cauda do balrog pra pegar você lá de Gandalf atravessando a ponte ter esse lugar do tipo ainda tem um perigo por mais que os sanskaras superficiais já estejam minimamente controlados ainda tem uns vassinas lá no como é que é no alçapão no fundo do poço certo? então esse quatro aí é o alçapão no fundo do poço onde digamos assim tem outros demônios lá de baixo que a gente não acessa com facilidade se você tiver dando mole na esquina a patrulha vai te pegar o bonde do mal vai te pegar ok? cinco Sankalpa então Sankalpa aqui a gente pode colocar como assim essa pessoa ela já é um ex-viciado ok? ela já entendeu que a vida dela das drogas não vai levar ela a seja droga que for a lugar algum ela já é uma pessoa que entende que não pode fazer aquele tipo de coisa nem tipo passar perto e aí o que que a gente precisa fazer? a gente precisa elevar aquele estado mental a outro lugar o Sankalpa é a ideia do tipo assim você atirar a flecha lembra daquela lá da negócio de Barcelona que o cara atirou e tipo não sei se acertou mas a pira acendeu com aquela flecha é você mirar a flecha pra longe mano pra onde você conseguir tipo olhar pra longe você atira essa flecha do tipo assim cara que eu possa ser uma pessoa que por exemplo tinha problema com um crack sei lá ou qualquer coisa que seja ok? então talvez ser uma pessoa que vai se envolver com uma ONG com um crack talvez seja aceitável mas talvez seja do tipo assim eu vou cuidar de pessoas em asilo eu vou cuidar de pessoas em orfanato não necessariamente a gente precisa digamos assim ir pra o poço que a gente se afundou às vezes pode às vezes não mas é até a ideia do seguinte assim pra limpar um lodo cármico que ficou disso por mais que digamos assim psicologicamente eu já esteja saudável por mais que eu já tenha uma resiliência psicoterapêutica do ponto de vista psicanalítico ou qualquer coisa que seja eu ainda tenho uma bosta kármica pra dar conta então esse sankalpa é além de me curar psicologicamente eu vou querer me curar espiritualmente todo mal que digamos assim eu fiz pra mim mesmo e pras outras pessoas ao longo desse processo de tamas irades etc e tal eu não vou parar a ideia da cura no meu processo de estou em paz com a minha mente é ter uma cura do tipo assim muito mal foi causado nesse processo pra um monte de pessoa que eu não tenho a menor ideia quem é que seja em vez de tentar reparar o mal que foi causado com aquelas pessoas e com aquele espaço-tempo eu vou digamos assim plantar sabe quando você faz indenização a empresa fez lá uma bosta em algum canto e aí o ministério público fala você pra você fazer a indenização disso você vai ter que plantar não sei quantas árvores e recuperar aquela área lá não é a mesma área que você recuperou mas do ponto de vista do balanço kármico aquilo dali meio que em algum grau fecha a conta porque muitas vezes é só assim que a gente pode fechar a conta querer fechar a conta do lugar onde a gente fez a caca nem sempre é muito seguro nem sempre é muito viável ok então com isso a gente tem cinco etapas de um processo vamos chamar assim mais psiquiátrico ok de uma pessoa que não necessariamente está só num nível de psicanalista e já está chegando no nível psiquiátrico onde o nível de tensão psicológica é gigantesco isso pode ser aplicado no nível psicanalítico pode mas no nível psicanalítico a gente tem outras ferramentas que funcionam também ok bom isso é o que está escrito de Satuavajaya do ponto de vista do que está escrito no Tcharak são essas cinco palavras como que isso está sendo feito aqui a gente está dando uma interpretação se vocês quiserem dar outro vocês deem outro não importa mas é entender que tipo tem alguns pontos que eles não estão ligados como que isso se torna um processo de fato terapêutico quem vai ligar esses pontos é alguma pessoa não está no livro digamos assim esse esse coelhinho lá lembra daqueles desenhos que você tinha uns pontinhos e você tinha que fazer a conexão dos pontos isso é uma das formas que a gente aqui está conectando os pontos para a galera do Youtube se isso é capítulo 3 então tem capítulo 1 aí toda hora começando vejam o formulário abaixo Namastê